Vamos lá, queridos, pra você que é virginiana, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo, que Deus te abençoe sempre. A leitura tá na energia geral de Virgem, elemento terra. Se você tiver interesse em uma leitura particular na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Nesse número, você não fala diretamente comigo. Esse número, quem é responsável por ele é minha filha do meio. E ela, ela que atende o meu telefone, marca as minhas leituras, ok? Mas podem ir sem medo, que ela me passa direitinho, tá bom? Menina de confiança e responsável. Três acontecimentos que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Vai acontecer alguma coisa aqui negativa com você, que vai alegrar o coração de outras pessoas. Fala também sobre alguém mentir pra você que perdeu alguma coisa sem ter perdido. Vitória, não só sobre a tua vida, mas sobre a vida da tua família também. Eu te pergunto, nessa manhã, tu tem confiado em Deus como deveria confiar ou tu tem oscilado a tua fé? Não responda pra mim, responda pra você mesmo. Quer isso? É muito importante a gente manter firme diante das dificuldades. E vamos que vamos pra mensagem de hoje, de virgem. Hoje é domingo, dia 15 de setembro. Deus estará respondendo as tuas orações. Vale a pena você ouvir a voz do teu coração e não atropelar. Eu sinto que virgem, às vezes pela ansiedade, angústia, é como se você acaba atropelando ou cegando ali espiritualmente por algum momento e tendo dificuldade de ver a proteção divina, de ver a bondade divina. É necessário manter o equilíbrio. Eu humilo, todas as vezes que eu atropelei a voz de Deus na minha vida, eu me ferrei. Sem exceção de uma única vez, todas as vezes que eu tentei fazer as coisas da minha maneira, não deu certo. Então, hoje a mensagem de virgem é pra você vir confiar mais em Deus, fazer a tua parte, não sofrer por antecedência, parar de atrair coisas negativas pra tua vida. A gente é muito aquilo que a gente vibra. Lá no livro de Jó, todo mundo admira a fé de Jó, a trajetória de Jó. Só existe um quesito que me chama a atenção no livro de Jó. Vou falar pra vocês, é onde ele diz assim, que tudo que ele temia sobreveio a ele. Então, tudo de negativo que aconteceu na vida de Jó, de certa forma, estava ali no subconsciente dele. E queria dizer quantas das vezes a gente planta em nosso subconsciente coisas negativas e a gente acaba criando aquela realidade negativa, muitas vezes. Então, é necessário a gente manter o equilíbrio, ok? Você vai tirar da tua vida algumas pessoas por necessidade. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Um documento importante, virgem vai assinar dentro dos próximos dias. E esse documento que você assina, traz pra tua vida uma mudança no setor financeiro. Você também vai passar por um aborrecimento aqui dentro da tua casa, onde alguém vai te magoar com palavras, vai te ferir com palavras. Sobre filhos, filhos estarão sendo curados. Através das tuas intercessões, através das tuas orações, Deus estará trazendo cura e libertação pra filhos. Eu sinto que algumas questões que envolvam a filha te desestabiliza, tira a tua paz, o teu sossego. Mas, haverá vitórias. Alguma coisa que tá obscura, que tá escondida, vai ser revelada dentro dos próximos dias. Ou seja, virgem, o que está obscuro, você vai descobrir. Pode ter certeza disso. Uma nova aliança no setor amoroso, vocês estarão fazendo. Eu vejo muita alegria ao fazer essa nova aliança. Eu vejo muita alegria ao iniciar essa nova aliança. Sobre a família, eu vejo você se afastando de algumas pessoas pela necessidade de ter paz, de ter sossego. E isso vai te levar a se afastar, literalmente, de algumas pessoas. O setor financeiro, você vai guardar segredos sobre a tua vida, as coisas estarão fluindo bem. Pra quem trabalha com vendas, haverá uma movimentação. Mas, falsos amigos aqui te stalkeando, inclusive, pessoas que você tirou da tua vida, você bloqueou. Essas pessoas estarão querendo contato com vocês novamente. Fala também que uma pessoa, uma mulher, sente muita falta aqui de vocês. E essa mulher está buscando uma maneira de se reaproximar. Tomar cuidado também com... É como se você tivesse que tomar cuidado com o que você fala. Pode sair maldição da tua boca, você falar alguma coisa pesada, sem perceber. Queridos, a Blibe diz que a palavra, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Talvez seja por isso que esteja falando hoje pra virgem tomar cuidado sobre o que sai da tua boca. Você vai fazer uma viagem, essa viagem não está ainda fazendo parte dos teus planos, mas a viagem está na tua energia. E veja essa viagem e você conseguindo... Eu vejo muita alegria nessa viagem. Você também vai conseguir resolver alguns assuntos que te perturba, que tiram a tua paz e que te traz uma certa inquietação. Setor financeiro, pode haver perdas aí durante essa trajetória. Tomar muito cuidado, ok? É muito cuidado. Tomar cuidado também, queridos, com quem você conta as tuas conquistas no setor financeiro. Muito cuidado com quem você expõe a tua vida. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão assinando um novo contrato de trabalho, mas você vai ficar nesse lugar por pouco tempo. Por talvez não suportar a energia do lugar ou a situação. É um contrato ali bem temporário, que você sai em pouquíssimo tempo. Você vai perder a comunicação com alguém. É como se essa pessoa simplesmente sumisse aí da tua vida. Eu sinto que a perda dessa comunicação te desestabiliza de alguma maneira. Uma boa notícia vem na tua direção, você vai ficar feliz. Alguém vai te falar palavras que vai te magoar. Aqui diz que todo mal vai ser tirado do teu caminho. Setor financeiro vai haver grandes mudanças. Vocês estarão também recuperando aquilo que foi perdido, aquilo que ficou pra trás. Pode ser recuperar a dignidade, recuperar os sonhos, recuperar a força, recuperar a vaidade. Eu sinto que é nesse sentido que fala de recuperação. Aqui diz também que tu é cercado de falsos amigos e tua prosperidade incomoda ou vai incomodar muita gente. Pessoas farão questão de estar ao teu lado, mas você pode ter certeza que há muita falsidade em relação a essas pessoas. Ouvir teu coração é necessário pra que haja vitórias. Amém? Queridos, Deus fala ao nosso coração. Eu acredito fielmente nisso. E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família também. Fiquem com Deus e até a próxima.